Foram 15 dias de investigação. Um trabalho em conjunto da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás e Mato Grosso, além do IBAMA. A casa em Goiatuba, que fica a 177 quilômetros de Goiânia, funcionava como uma fábrica clandestina de agrotóxicos. Uma tonelada e meia de produtos irregulares, além de equipamentos, maquinários e rótulos de fertilizantes, foram apreendidos. Foram encontradas tanto embalagens fechadas, sem identificação nenhuma, contendo os agrotóxicos, provavelmente os produtos que eles compraram, receberam, e lá também tinham outras embalagens e rótulos e também máquinas para selarem esses novos sacos, que aparentemente demonstrou que eles estariam colocando nesses sacos novos, com o objetivo de dar e ir até esses sacos novos com rótulos, para dar um caráter de legalidade no produto. A venda de agrotóxico clandestino, principalmente disfarçado de fertilizante, representa um perigo grande de envenenamento para o meio ambiente e para quem manipula. Até agora, um homem de 53 anos foi preso por crime ambiental, mas outros envolvidos continuam sendo procurados pela polícia porque a manipulação de agrotóxicos era muito grande. O produtor rural que comprar esses produtos, sabendo que são falsificados, pode responder criminalmente. Quem adquire esse produto e tendo conhecimento, ou não adotando a cautela devida na compra, pode ser responsabilizado criminalmente. Aí a importância de se adquirir esse produto, de realmente empresas já conhecidas no ramo, de confiança que tenham produtos legítimos. O material apreendido já foi analisado pelo Ibama, que confirmou a ilegalidade. Os produtos serão encaminhados para a perícia e depois descartados de forma adequada.